Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, firmeza total, segunda-feira, olha lá, começa assim já segunda-feira, trânsito caótico, chegada a São Paulo, ave maria, o barulho aqui tá louco, hein tio? É complicado, não querendo sair da fila pra outra, aproveitar uma vaguinha aí, um espacinho e é isso aí, e nós aqui no meio, bom dia, bom dia, espero que todos tenham tido um fim de semana ótimo, já desejando uma ótima semana para todos, que tudo dê certo, positividade total, carnaval chegando, vamos ter responsabilidade aí. Caralho, hein tio, porra, custa prestar atenção, é proibido, mas mira aí tio, nós estamos aqui no meio, caralho, tá entendendo? Olha o outro aqui, ó. É complicado, mano. Então vamos nos preparando para o carnaval aí, uma festa bacana, divertimento. Só que a gente tem que ter responsabilidade aí, bebida, droga, sexo, sexo com camisinha, não importa, mano, não importa, tem que ser sexo com camisinha, tio. Agradecer a todo o pessoal que compareceu lá na reunião da Junior Cup, Ronda Junior Cup, Interlagos, sabadão, foi muita gente, não tenho, não sei se alguns foram por minha causa, se não foram, por minha causa não. Por causa da nossa comunicação, vamos dizer assim, não é, meu? Mas sei que foi muito legal, todo mundo gostou. Principalmente a molecada, a molecada deu um rolê na pista. Salve, 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 bom dia, bom dia, bom dia, é nóis, tiozão da roda de caralho, porra! Então é isso aí, marcada, arrancada dia 18 de fevereiro lá em Sorocaba, cadê a Z750 Cornei Rosa? Cola lá, tiozão! Tenho direito a uma revoncha e não tenho? Cola lá, negão! Essa vez eu vou arregaçar você, filhão! Aí quero ver você, falar que eu sou broxa, que eu tenho pau mole, você vai ter que dar o cu pra mim, negão! É nada, eu não sou pedeirasta, filhão! Quero porra nenhuma com você, não! Quero só dar um pau em você pra você calar sua boca, entendeu? E nunca mais fazer o que você fez lá, patifaria do caralho! Mas é isso aí, vamos que vamos! Vai ser bem legal, levaremos o nosso dinamômetro, nossas peças, se você quiser alguma coisa aí, pode encomendar! Levaremos o nosso dinamômetro com o nosso remap! Quebra-osso! Cacete, essa porra, sabe dizer, olha! Aqui tem umas costelas de vaca, que nossa senhora! Ó! Rural! Linda, hein! Bonita rural, tio! Então é isso aí, vamos iniciar mais uma semana! Molecada aí, acho que todo mundo começou a aula já! Desculpa a tosse! Vamos aí nos empenhar! Desempenhar logo no começo aí, pra que tenhamos notas excelentes! Pra que, no fim do ano, possamos estar aí mais sossegados, e não ficar naquele sufoco, né? De recuperação, dependência de nota, enfim... Enfim, é... É! É, vai, 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 vai! Super duque não! Duque, hein! Super duque não! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Salve. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.